O que é isso que você está procurando? Um poder como o seu. Eu poderia salvar as minhas pessoas, salvar a minha família. Bem-vindo à sua vida. Drink, Drácula. O que está acontecendo com você? Eu escolhi isso. Mas por que? Porque os homens não têm medo de pedras. Eles têm medo de monstros. Drácula, a história desconhecida nos cinemas.